Aqui, ó. Tomou outra. E não cai. Tá dando normal. Tomou. Aí. Caramba, velho. Demorou pra derrubar esse cara, hein. Peguei correndo. Essa arma aqui eu tô percebendo que ela não é tão precisa, velho. Acho que o dano dela é bem reduzido, mano. Tem que ser uns três tiros pra derrubar o cara. Aqui, ó. Põe nem aqui dentro deitado, velho. Tá um pouco lagado, né. Tomou. Tomou. Nossa, correndo, cara. Peguei que era correndo. Tá meio lagado, mas deu certo, velho. Ninguém tá vendo ele lá, né. Não, tinha aera. Tinha dois caras lá, velho. Dois caras lá em cima. Aqui, ó. Já era. Tem que sair daqui agora, mano. Lá em cima, lá. Tomou uma. Já era. Foi só uma, cara. Não tô entendendo essa arma. Tem hora que ela derruba com um tiro só. Tem hora que ela derruba com dois, mano. Ih, tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Um aqui. Matei. De blaze. 192 metros, mano. Tô na posição meio estratégica aqui, hein. De guira eu não vou ficar rushando igual um louco, né, cara. O cara me viu, eu acho, hein. Tem outro aqui dentro agora. Só é snipando aqui, mano. O cara aqui. Tô indo lá dentro e fora. Nossa, toma. Nossa. Nossa. Vai, bota a cabecinha aí, bota. Tomou, já era. Caramba, só snipando aqui, mano. Esse cara nem me achou ainda, mano, ó. Vou jogar mais stealth agora, mais sniper. Depois vou jogar uma só de rushador, mano. É, até agora só foi aqui o fácil, mano. Só aqui, ó. Foi só aqui o fácil. Já vamos ver essa aqui. Não, olha esse tiro, velho. Só tiro correndo, mano. Só tirar um correndo. E eu tô stealth ainda. Ninguém me achou aqui ainda. Será que eu busco ele? Busquei, cara. Os caras vão achar que eu tô usando o hack, mano. Não é possível, velho. Eu jurava que a árvore ia tancar ali, mano. O tiro. Eu atiro e já olho no killfeed, mano. Porque a Blaze, ela tem um recoil muito, muito grande, mano. Você atira, a mira vai lá pra lua. Aqui, ó, aqui, ó. A bota da carinha ali, ó. Quê? Tão com esse tiro, né? É tão com esse tiro. Não é possível, não, cara. Pega aqui esse tiro, hein. Deixa ele recarregar a arma dele. Tranquilo. Não, eu vou matar ele, ó. Deitou, velho. Olha lá. Deixa que eu te mato. Tranquilo. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. Vai, vai, vai. Dois, dois. O cara vai roxar em mim, ó. Tudo sai, vamos ver. Olha ali, ó. Acha que ele ia roxar em mim, mano? Eu jurava que ele ia roxar em mim. O que ele tá fazendo ali, cara? Não, ninguém tá vendo ele ali, ó. Já era. Eu tô aqui porque aqui é uma visão muito boa, mano. Os dois motivos por que eu tô aqui. Tô de ghillie, ó. Tô de ghillie, tô de blaze e tô com uma saiga. O famoso camper, né, mano? O famoso camper. Até agora eu tô vivo. Matei geral, tô aqui, ó. Eu gosto de dar esses tiros aqui, ó. Você viu? Caramba, velho. Que tiro, velho. É esse tipo de tiro que eu gosto de dar aqui, ó. Fico só treinando, mano. Só treinando aqui o bagulho. Tem um cara lá em cima, ó. Um cara lá em cima, aqui, ó. Deitado, ó. Não ia matar. Matei. Nossa, matei o cara lá, velho. Nossa, aluno solitário matou. Vixe, mano. Eu vi o carinha deitado lá em cima, cara. Opa. Calma aí. Tá tirando em mim, não, né? Não tá tirando em mim, não, né? Não. Não. Onde é? Ah, não. Eu vi esse tiro, velho. O cara tá tretando. Tem dois caras ali correndo. Rolou uma treta ali dentro. Ah, fechou a porta, viado. Vou lá ruxar nesse cara, hein, mano. Ele tá ali dentro, ó. Agora eu vou morrer, mano. Vamos ver como que eu me saio de ruxador. Matei e morri. O cara deitou, mano. Ah, tava na hora de morrer também, né, velho. Pelo amor de Deus. Bom, galera, esse foi mais um vídeo de Deathmatch. Hoje eu tava jogando de sniper. E pra finalizar ali, acabei morrendo pro cara, né, mano. Que eu fui rechando nele e deitou. Mas eu matei e morri. E tamo junto, hein, galera. Até o próximo vídeo.